Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou o mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo o meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou mestre das minhas finanças. Eu invisto em ativos que geram renda passiva. Eu sou rico porque eu penso como uma pessoa rica. Eu crio oportunidades de riqueza todos os dias. Minha educação financeira me leva ao sucesso. Eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um investidor inteligente e estratégico. Eu sou disciplinado em meus gastos e investimentos. Eu estou sempre aprendendo e crescendo financeiramente. Eu assumo responsabilidade total por minha vida financeira. Eu sou criativo em encontrar novas fontes de renda. Eu foco em aumentar os meus ativos, não minhas despesas. Eu construo riqueza investindo em educação e conhecimento. Eu sou paciente e persistente na construção da minha riqueza. Eu vejo oportunidades de investimento ao meu redor. Eu sou um empreendedor de sucesso. Eu sou confiante em tomar as minhas decisões financeiras. Eu controlo meus medos e deixo que eles me motivem a crescer. Eu penso a longo prazo e planejo meu futuro financeiro. Eu estou no caminho certo para a liberdade financeira. Eu aprendo com os erros e os transformo em oportunidades de crescimento. Eu sou dedicado a alcançar a independência financeira. Eu tomo decisões financeiras inteligentes todos os dias. Eu estou cercado por pessoas que me apoiam no meu crescimento financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira. Eu sou disciplinado em meus hábitos financeiros. Eu sou corajoso e tomo riscos calculados para crescer financeiramente. Eu sou um líder em minha vida financeira. 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 Obrigado.